Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Pet Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do profeta, que a cotação da Pet Nacional é sem igual Bora meu povo, prazer tê-los aqui mais uma vez no Cast Futebol Clube, no Cast FC Sempre recebendo convidados pra lá de especiais Então eu quero contar também com a tua participação, a tua inscrição aqui no nosso canal Que vai fazer toda a diferença pra gente E aproveita também, clica aí no sininho pra receber as notificações E ficar sabendo de tudo que vai rolar no Cast Futebol Clube Um projeto massa que tá começando Bom, hoje nosso convidado é meu amigo Um cara que tá entre os tops, os maiores da história Três vezes melhor do mundo Duas vezes campeão mundial Eu tô falando de Manuel Tobias Que prazer te receber aqui Um cara que realmente foi um gigante dentro das quadras E continua também sendo um gigante fora dela A gente vai falar sobre isso aqui também, sobre os projetos do Tobias Mas primeiro eu quero te agradecer por ter topado aqui esse papo Por ter vindo aqui participar dessa conversa, Manuel Tobias Um abraço Um abraço pra todos, é uma alegria muito grande estar aqui E muito feliz Parabenizar pelo programa Muito obrigado Eu acompanhei o primeiro, né? Com a estreia com o Jean, muito bacana E esperamos aqui contribuir também com vocês Pô, que legal Vamos falar da tua história, né? Que é uma história imensa e gigantesca e vitoriosa, né? No futsal, que é um esporte tão bacana, tão legal, né? Eu acho que assim É um esporte que toda criança Na escola Já começa ali a praticar A jogar futsal E isso é muito legal Eu, por exemplo, tive essa experiência Na minha escola Joguei até, sei lá Depois do colégio Continuei jogando num time que tinha em Pernambuco Chamado Geraldo Equipadora Cheguei a jogar no Juvenil também Então assim, é um esporte muito legal, né? Sem dúvida O futsal é um esporte que tem tudo a ver com a escola, né? É um esporte que te dá uma integração, né? Te coloca em evidência a nível social E sem dúvida é um esporte dinâmico E o futsal, sem dúvida, é o grande responsável Para que atletas de futebol hoje Que abrilhantaram, né? E abrilhantam hoje Tenham uma performance Todos que Esses grandes jogadores Não só da atualidade Mas jogadores aqui de Pernambuco Do passado Recente Com certeza Teve um pezinho no futsal E comigo não foi diferente, né? Comigo Eu comecei a praticar o esporte Quando eu cheguei aqui em Recife No futsal Na escola Você é lá de Salgueiro, né? No sertão Eu sou pernambucano Eu sou de Salgueiro E lá eu comecei nos campinhos lá de Salgueiro, né? A minha terra que eu sempre guardo com o maior carinho Sempre quando tem a oportunidade de estorpor lá E cheguei aqui em Recife em 1981 E o futsal começou na história do Manoel Tobias Numa quadra Numa escola chamada Barro do Carvalho No bairro do Cordeiro Através de um grande profissional Que eu tive o privilégio E tive a sorte de ser nosso Professor de Educação Física Que foi o Valdir Pacheco Araújo Dica, né? E foi essa figura Que quando eu cheguei ali Naquele ano Foi que me organizou E desenvolveu o futsal comigo ali E tudo aconteceu Você jogava mais o que? Campo? Em Salgueiro, no caso, né? É terra batida mesmo? Exatamente No chão No chão Tinha um campinho lá E tem Quer dizer, não tem mais, né? Mas era o campinho da Rocinha, né? Era um Um bairro que tinha lá em Salgueiro E aí eu vivia lá E vivia jogando Eu vim de uma família De desportistas também Todos gostavam de praticar, né? Família um pouco pequena, né? Eu tenho nove irmãos Nove irmãos, né? É, nove irmãos E todos Todo mundo jogava Todo mundo fazia alguma coisa Jogava futebol, voleibol, handbol E isso vem da cultura do nosso pai, né? Meu pai é daqui de Recife É, teve até no Na categoria sub-20, né? Naquela época Era o júnior, né? É, juniores do Juniores, né? Na época Qual time? No Santa Cruz No Santa Cruz E papai, ele Ele teve uma decisão É, que tomar naquela época Porque ele fez o concurso Pra ser diretor de escola, né? E aí passou no concurso E tinha essa questão De continuar no júnior Papai jogava de quarto zagueiro Jogava bem E aí ele olhou Disse, rapaz, eu vou pra cá E aí decidiu Seguir a carreira pedagógica, né? De ensino E sobrou lá Uma vaga pra ir pra Salgueiro E aí ele foi pra Salgueiro Conheceu minha mãe E vieram somente dez filhos, né? Eu tenho nove irmãos E todos bem educados Bem Bem organizados Graças a Deus E o esporte Foi uma evidência E uma coisa até normal Na nossa casa, né? Todos praticaram Todos desenvolveram E comigo não foi diferente Bom, a gente tá aqui, ó Uma camisa do Manuel Tobias aqui Nossa parceira aqui A Bete Nacional também Aqui patrocinando E uma curiosidade Você sempre escolheu o número cinco Por quê? Assim, foi por acaso Ou foi uma escolha mesmo assim? Na verdade O número cinco Foi 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 por acaso Foi por acaso Eu Toda a minha carreira A minha categoria de base Vamos dizer assim Foi aqui em Recife, né? Eu joguei nessa escola Barros Carvalho Joguei o Campeonato Pernambucano Categoria sub Sub Treze na época Me destaquei E aí eu fui jogar no No Náutico, né? E no Náutico Eu comecei a jogar com a camisa Número três A posição era fixo, né? É, eu jogava de fixo ala já Certo Na verdade eu já era um pouco avançado, né? Já era um pouco universal naquela época Porque naquela Em oitenta e quatro Oitenta e cinco No futsal tinha as posições fixas, né? Sim Não tinha essa evolução, né? Mas eu não gostava de ficar muito lá atrás, não Eu já tocava a bola lá pra frente E então Eu já começava A ter essa visualização De um jogo mais completo, né? Mais universal E jogando no Náutico Eu jogava com a camisa número três Número três, né? E cheguei no Náutico Joguei quatro, cinco anos Foi quando a Votorantim entrou aqui No futsal pernambucano E aí se tornou uma coisa mais profissional E aí eu fui jogar na Votorantim E continuei com o número três Chegando na seleção brasileira Número três, né? E aí Qual foi a questão por acaso? Eu fui jogar numa equipe Chamada Enxuta No Rio Grande do Sul Castelo do Sul E eu jogava com o número três Nas outras, né? E quando eu cheguei lá O número cinco Só tinha o número cinco Vago E aí eu não queria jogar Com o número cinco Mas só tinha ele Então já que só tem você Vai você mesmo E eu cheguei Em meados de noventa e quatro Lá Na Enxuta Fui destaque Nos dois, três anos Dois anos que eu passei Com o número cinco Seleção brasileira Quando voltou Quando eu fui pra seleção brasileira O número cinco Tava vago também O número três Que eu jogava Já tinha outros Que estavam na minha frente E então Quem chega primeiro Tem que esperar O outro que chega Tem que esperar E foi o que aconteceu E aí sobrou o número cinco Na seleção brasileira também Então Eu digo que foi Uma coincidência legal Que isso aconteceu No mesmo ano Ali na Enxuta E aí ficou o cinco Na seleção brasileira E aí depois As coisas aconteceram Eu disse Não, quem não quer Sai mais do cinco Sou eu E ninguém tinha nem coragem De pegar, né? Cá entre nós Quem é que quer chegar lá E dizer Não, vou chegar aqui E vou jogar com a cinco agora Não dá, né? Não dá E aí foi uma coisa Que eu também Eu tenho isso comigo Depois que eu comecei A jogar Com a número cinco Eu Eu comecei a A perceber Que os cinco São cinco letras, né? E aí eu dediquei Essas cinco letras Para Jesus Cristo, né? Jesus Então Claro que Não foi por isso Que Deus Que eu consegui Fazer história No esporte Eu tive que fazer A minha parte Mas Na verdade Foi uma homenagem A pessoa de Jesus Cristo Por tudo aquilo que ele Estava fazendo Na minha vida E até hoje ele faz Bacana Bela homenagem Bela homenagem, né? E E assim Vamos Vamos Caminhar Nessa tua história Vitoriosa, né? Você Chega aí A A A uma seleção Né? Pô Jovem Consegue aí Se firmar Na seleção Você estava me dizendo Aqui antes da gravação Que chegou com Dezessete Dezessete pra dez Eu sou o atleta Que Mais novo Que foi convocado Chegou na seleção brasileira Dezessete E de Pernambuco Porque Eu queria até explicar Isso que é bom, né? Pô Pessoal História Antigamente Não Dificilmente Era convocado Atleta de futsal De Pernambuco Era mais do nosso amigo Vizinho aqui Do Ceará Sim E aí Não só eu Mas eu e o Edson Marques Que era um atleta Que jogava comigo Fomos os dois primeiros Na história De futsal pernambucano A ser convocado Em 1990 Pra uma seleção brasileira E eu chego ali Com dezessete anos Pra dezoito anos E Passamos Quatorze anos Dentro da seleção brasileira Quando em dois mil e quatro Eu me despedi Da minha participação E você Conquistou dois títulos Mundiais Duas vezes campeão mundial Pela seleção brasileira Essa experiência Assim Como é que é Pra um atleta Ser campeão Ser destaque Na seleção Essa experiência Foi Uma Concretização De um sonho Chegando aqui Em 81 82 Eu assistia Muitos jogos Do campeonato Pernambucano Calípio Mirinda Marco Espinha Fábio Esse negócio Tá lembrando o nome Do pessoal E aí o pessoal Vai estar assistindo Com certeza Se eu esquecer aqui Me desculpa Sérgio China Sérgio China Eu tive Eu tive Pois é Eu sempre fui Um atleta Que eu gostava muito De saber das histórias Dos ídolos Meus ídolos na época E queria saber Como é que eles faziam A forma que eles jogavam Eu sempre tive Esse cuidado E Quando eu cheguei aqui Não foi diferente Então Essa história Começou E eu tinha Esse desejo Comecei a colocar No desejo O objetivo Poxa Eu quero chegar Na seleção brasileira Por que não E aí sempre ouvia Nunca o jogador De Pernambuco Do estado De Pernambuco Conseguia chegar Na seleção brasileira E aí Eu tenho certeza Que eu estava Numa hora certa No momento certo A Votorantim Foi a equipe Que abriu Esse leque Essa oportunidade Que Eu tive o privilégio De já jogar Numa equipe profissional A gente só fazia isso E então Aconteceu isso Em 1990 Esse sonho Foi Concretizado Mas digo pra você Que Pra mim O mais difícil Não foi Chegar numa seleção brasileira Em 1990 Difícil pra mim Foi Os outros 14 anos Na sequência Que Não é fácil Você tem que ter Uma renúncia Muito grande E um sonho Concretizado De um Garoto Lá do sertão Pernambucano Onde De repente Eu sonhava Eu Eu imaginava Visualizava Tantas coisas E na verdade A gente Pode até sonhar Mas a gente Fica Será que a gente Vai conseguir E aí Eu sou Prova cabal Que Se você Persistir E Fazer as coisas Corretas Um dia Você vai ser Recompensado Como aconteceu Comigo Os títulos Os títulos Foram 92 E 96 92 96 Com os mundiais E assim O segundo Foi na Espanha O primeiro Foi na Foi em Hong Kong Hong Kong Na China Imagine Como é que foi Essa experiência Também Porque o esporte O esporte De alto rendimento Leva o atleta Para lugares Que o atleta Nunca imaginou Estar na vida Não sei se foi O teu caso De ir para Hong Kong Sem dúvida Sem dúvida Eu quando Estava na fase Aqui Com a Votorantim Seleção Brasileira E comecei Já a viajar Com a Seleção Brasileira A cada ano A Seleção Brasileira Viajava duas Três vezes Para a Europa Enfim Para Todo mundo E a minha experiência Foi Muito bacana Em Hong Kong Eu era O O O atleta Mais jovem Da Seleção Brasileira Era eu E o Fininho O Fininho Que jogou muito Comigo Quase dez anos E A gente Era os Mais jovens E Só que Para mim As coisas Foi tudo acelerado Tudo acelerado Aconteceu tudo rápido Tudo rápido Tudo rápido Eu com Como eu falei Dezessete para dezoito anos Na Seleção Com vinte para vinte e um anos Eu estava sendo campeão do mundo Jogando Jogando Participando ativamente Jogando Já era protagonista Já foi um ano de artilharia? Não Esse ano Eu fiquei Eu fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Mas eu fui eleito O melhor ala direita Do mundial Nesse ano De noventa e dois O melhor jogador do mundo Foi o Jorginho Que era um pivô Na época Merecido E aí Quando Voltando de Hong Kong Eu tive mais trinta horas De volta Para chegar no Brasil E no avião mesmo Eu já comecei a fazer planos Para o próximo ciclo Daqui a quatro anos Que era em Barcelona Eu vou ser o melhor jogador do mundo Eu vou trabalhar Para ser o melhor jogador do mundo E ser de novo Bicampeão com a seleção brasileira Que determinação No voo de volta No voo de volta Você já estava planejando tudo Pensando em tudo Já estava planejando tudo E pensando em tudo E você passou algum aperto Lá em Hong Kong Não? Por questão de cultura De língua Você ou vocês No caso da seleção Passei Porque veja bem Cara Um cara que sai lá Do salgueiro E aí A gente tinha um sonho De consumo De comprar Máquina filmadora Que naquela época Era nossa Era febre E aí Cara Vou contar aqui Uma história Até cômica Quando chegamos Lá em Hong Kong Os nossos intérpretes Ó Cuidado Que o mercado aqui O pessoal engana Não sei o que Vai devagar E tal Aí tivemos a nossa Primeira folga E aí a gente Vamos para o mercado Vamos para o mercado E o garotão Eu não escutei Esse conselho E aí comprei a máquina Só que eu esqueci De perguntar Se tinha Os acessórios Essas coisas todas E o cara me vendeu A máquina sem acessórios Máquina de filmar Aquela pequenininha E aí quando eu vi Que fui enganado Eu comecei a chorar Cara No meio da loja Falando com o cara Em português O cara não entendia nada Não entendo nada E aí a minha sorte Que estava passando O técnico da seleção brasileira Que era o Tacão Que falava fluentemente inglês Conseguiu contornar Contornar Eu tive que pagar mais Para comprar Os acessórios Se não nem ligava a câmera Se nem nem ligava Exatamente Então Uma experiência bacana E cômica E também a seleção brasileira A primeira vez Da gente Num mundial Muito difícil Que já foi muito competitivo Mas Eu vejo que As coisas acontecem Na nossa vida E você tem que se preparar Claro que Deus abençoa Deus Mas você tem que fazer A sua parte Então eu estava preparado No momento certo E Na verdade O filho Não pode fugir A luta E ainda mais Sendo pernambucano E sendo Nordestino Então Para mim Ali foi um divisor De águas Foi o momento Que eu tinha que comprovar Realmente Se eu tinha condições De estar Numa seleção brasileira E ter Uma história Um legado Deixado No futsal Do Brasil Mundial Tanto que você Voltou Várias vezes E fez todo Esse trabalho Até o segundo Mundial Em 96 Na Espanha E aí Você Deixa de ser Um Colocar assim Um garoto Que está chegando Na seleção Para ser o cara Da seleção Exatamente Depois de 4 anos Eu já tinha Essa percepção E aí que Começa as coisas Dificultar Porque de repente Num jogo ali Ah ele não vai fazer Eu ia e fazia E aí no outro jogo Cuidado com ele Que ele faz Mas ah Será que ele vai fazer Eu ia lá e fazia E aí depois Cada jogo Cada ano Que passa Você Vai ter que Se reinventar Porque todo mundo Já sabe o que você faz Por isso que eu falo Sempre Em qualquer esporte A coisa mais importante É você Ter a consciência Do seu Do seu talento Daquilo que você pode fazer Mas não Entrar em zona de conforto Nunca Né E foi isso que eu procurei fazer Se eu corria Há 4 anos No mundial Em Hong Kong Bem Eu precisaria correr mais Se eu precisaria fazer Se eu fazia Aquilo bem Eu precisaria Aprimorar aquilo mais Porque eu sabia Que as atenções Pra mim Iam ser muito grande Né E depois de 4 anos Eu estava lá Em 96 Em Barcelona E a gente conseguiu ser campeão Eu fui Melhor jogador do mundo Fui artilheiro No mundial E artilheiro Também em assistência Porque eu sempre Coloquei na minha cabeça Que eu sempre joguei Um esporte De coletividade Né Sim E não é tênis E eu sempre Eu sempre soube De que O meu talento Eu tinha que Dedicar primeiramente Ao time Né E as outras coisas Individual Viriam ao natural Como aconteceu Na minha carreira Né Então além Porque muitos falam Né Artilheiro mundial Melhor jogador do mundo Sim Mas eu fui o melhor Do mundo também Em assistência Em todos os mundiais Que eu participei Deixava todo mundo Na manhã Pra fazer gol Além de fazer gols Eu também Dei bastante assistência E aí você conquista Tua primeira bola de ouro Né De melhor jogador do mundo De futsal Como é que Como é que é isso Assim Pô É um reconhecimento Imenso Né Pelo trabalho Né Prazeroso E ao mesmo tempo Eu fiquei assustado Né Porque É O reconhecimento O entorno Que Que está Em volta Em volta De você É assustador Né Porque Teve um momento Aqui no Brasil Que eu não conseguia De repente Num shopping Com minha esposa Curtir meu filho Né Quando eu vinha Pra cá Tu imagina Recife E imagina Salgueiro Pequenininho Então Eu tinha que me organizar Pedir pra não dizer Que eu estava lá Porque se eu estivesse lá O pessoal Ia em cima E aí entra Outra coisa Que a gente Tem que estar Alerto nisso Eu sempre tive Essa questão Né De você achar Que já fez tudo Né Então por isso Que eu fiquei assustado De ter aquele Deslumbramento Exatamente 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 Mas Como é importante Você ter Duas Duas orientações Importantes A primeira É espiritual Que eu sempre tive Né Independente aqui De religião E tal Mas eu sempre tive Isso Da minha família Né De ter essa Espiritualidade Enraizada Né De você saber Que Poxa Você pode até Ser o melhor Jogador do mundo Legal Mas isso Não vai fazer Você diferente De ninguém Né Então eu sempre Tive isso Na minha mente Reconhecendo Sabendo Da minha importância Mas sabendo Que Aquilo Não era o mais Importante Então A segunda Foi minha família Né A minha esposa Sempre me acompanhou Meu filho E eu devo Muito a Deus A essas duas Sequências Que eu falei Aqui Que foram As sequências Importantes Que me manteve Com os pés Sempre no chão No solo Sempre da Humildade E Sem dúvida Isso me ajudou Né E me capacitou A cada dia Matar um leão Todos os dias Eu digo que Futsal Futebol Qualquer esporte De rendimento É você Tentar ser melhor Todos os dias Não só no momento Do 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 Plim Plim Da TV Da TV Ali Ali é o É o É o A consequência Você tem que ser Bom no treinamento Invisível Quando ninguém vê É que você tem que ser o melhor Exatamente Porque quando todo mundo Estiver vendo Você vai ser também Exatamente Então eu sempre Eu sempre Pautei isso Né E aí O pessoal me chamava De maluco Tu treina demais Tu corre demais Mas eu acho Que é isso Você tem que focar Naquilo que você Deseja E fazer de uma forma Tranquila Né Também sem atropelar Ninguém Sem passar por cima De ninguém E aí eu posso Hoje Eu tenho Eu tenho essa Tranquilidade Para falar E bater no peito Que tudo aquilo Que eu consegui No futsal A minha história Eu fiz de uma forma Honrada Sem Passar por cima Dos meus Princípios e valores Bom A gente vai continuar Esse papo Sobre seleção Mas não vamos falar Agora da seleção brasileira Vamos falar Dos hermanos Dos nossos Maiores rivais Do futebol De campo Olha É o momento Mantos e memórias E o Jorginho Peixoto Separou Um manto Especial Vestido Por nada mais Nada menos Que Lionel Messi O 10 Argentino Diz aí Jorginho E aí galera Do Cast FC Grande Raposo Que honra Estar aqui Falando para vocês Mais uma vez E hoje Estar mostrando Esse manto Esse manto Aqui Que primeiro de tudo É o manto Do nosso maior rival E quem não tem rival Não cresce Em qualquer âmbito Da vida E os argentinos São nossos maiores rivais Quem não torceu Contra essa camisa Aqui no dia 13 de julho De 2014 O mundo inteiro Queria Messi Campeão E a gente Obviamente Por razões óbvias Não queríamos Mas o peso Dessa camisa Nesse dia É um peso emblemático Vocês já pararam Para pensar O que seria De nós E do futebol brasileiro Se Messi Tivesse ganho A Copa Em 2014 No Brasil Essa indagação É indagação Importante Vocês terem ideia Esse cara aqui Ele Na final Quem não lembra Que Messi Pipocou A verdade é essa Vamos ser sinceros Messi um craque Ele pipocou Nesse dia Graças a Deus Porque vocês já pararam Para pensar Quando a gente Vai para a Argentina Que a gente diz Que a gente tem Cinco estrelas E eles tem apenas duas Eu acho que essa estrela No Maracanã Contra a Alemanha Que ganhou de 7 a 1 Da gente Ia valer por umas duas Ou três estrelas Não ia não Enfim pessoal É uma indagação Que eu faço A vocês Uma reflexão Que aquele ano Já mudou a realidade Do nosso futebol brasileiro Já foi aquele 7 a 1 Que nunca mais vai acontecer Na vida Imagina se esse 7 a 1 Vem em seguida De uma Argentina Campeando o Maracanã Com todos os argentinos Invadindo Eu me lembro demais Que eu estava no Rio de Janeiro Nesse final de semana E lembro muito De ter argentinos Em todos os lugares Que eu ia Era impressionante Eu fiquei Na casa do meu pai Obviamente eu tinha comprado Os ingressos Para ir para a final Tinha dois ingressos Acabei vendendo Esses dois ingressos E fui passar o final de semana No Rio de Janeiro Estava lá em Santa Tereza E nunca vou me esquecer Daquele final de semana A tensão Pré-jogo E a festa com os alemães Os argentinos Ficaram sem entender Absolutamente nada Quando acabou o jogo A gente estava Celebrando a conquista Da Copa do Mundo Da seleção Que nos deu A maior goleada O maior vexame De todas as histórias De Copa É isso pessoal Por aqui eu fico Por hoje Agradeço aí A galera do Cache FC E semana que vem Tem mais manto raro De qualidade E histórico Para vocês verem aqui Valeu pessoal Já pensou Se a Argentina Tem ganho essa Copa Em 2014 Afemaria Imagine como é Que seria a vida Do povo brasileiro Eita gozação Ia ser eterna mesmo Como disse o Jorginho Ó O Messi tem muitas Bolas de ouro Mas esse cara Aqui do lado Também tem São três Bolas de ouro A situação De cada uma Bom a primeira As três jogando Jogando aqui no Brasil Jogando pelo Brasil Pela seleção brasileira Foi essa principal vitrine Obviamente Para te levar Três vezes Ao topo De melhor jogador Do mundo De futsal E Três vezes Você repetindo isso É difícil Até assim Você pensar Pô Eu imagino hoje Os caras Cristiano Messi Do futebol Que já ganharam N bola de ouro Também Eu acho que assim Eu não sei se Todo ano É a mesma coisa É a mesma sensação Ou se chega uma hora Que já vira uma coisa Meio que esperada Do cara Tal Como é que era Com você Comigo Eu sabia Que tinha que Me reinventar Todos os anos E principalmente No futebol É todo ano Que tem a eleição No futebol Saiu de quatro Quatro anos Pior ainda Então você tem que ter Um ciclo Muito bom E na verdade Como eu acabei De falar Planejamento 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 Foco Disciplina Tem que ser Bastante resiliente Porque Você tem que Engolir muito sapo Como eu engoli Como assim De saber Que Que Você está fazendo A coisa certa E tem outras pessoas Que querem Que você faça Ao contrário E a gente sabe Que Isso é técnico Isso é É questão De planejamento Errado Que você Participou Como Atleta E você tem que Vencer tudo isso aí Tem que vencer Tudo isso aí Você está como Atleta De repente Você não tem Tanta voz Para falar Sobre um planejamento Sem dúvida Sem dúvida Eu tive tudo isso aí Na minha carreira Então Mas assim Resumindo O que me Manteve Me manteve Foi o que eu falei Nessa parte Espiritual Que foi muito Importante Para mim E Eu nunca Joguei Como Número um Nunca Eu sempre Nunca 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 me achei Todos os jogos Que eu joguei Eu nunca Entrava Como Número um Eu sempre Entrava Que eu precisaria Melhorar Eu acho Que pode ter sido Esse segredo Aí né Porque quando Você acha Que é o Número um Aí você Relaxa De repente As 100 bolas Que eu chutava Depois Do treinamento Exausti Ficava lá De um lado Do outro Mesmo já sendo Melhor do mundo Mesmo sendo Eu chutava mais Porque eu sempre Coloquei isso Na minha mente Na minha Na minha Na minha Na minha Trajetória Todos os atletas Que eu joguei Que eu ia jogar Contra Que ia me marcar Eu estudava eles Todos E todas as vezes Que eu não conseguia Superar esse atleta Eu ia estudar Para saber O porquê E aí ficava Vendo vídeo E aí tem renúncia Né É Não é fácil Né A minha esposa Vem dormir Não sei o que Eu estou assistindo Um jogo aqui E tal E aí Se você não tiver Essa parceria Não funciona Por isso que a família É importantíssima E eles Embarcaram Né Nesse Nessa 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 trajetória E aí Acho que foi De fundamental importância Isso pra mim também É porque o atleta Fica muito tempo Fora de casa É uma vida Realmente De muita dedicação Né Você tem que abrir mão De muitas coisas Né E aí você Olha pra tua família Como você disse Uma família com nove irmãos Imagina que tem Aniversário Casamento Festa de sobrinho E você tem que abrir mão Muitas vezes Eu abdiquei Eu abdiquei Com Eu perdi Dos meus 17 17 anos Eu saí de casa Né E nunca mais voltei Então eu perdi Essa Essa intimidade Com Com meus irmãos Mas Valeu a pena Valeu a pena E eles reconhecem isso Com certeza Com certeza Você saiu com 17 anos De casa Né E como foi assim O momento da saída Pra tua família em si Pra tua mãe Pro teu pai Cara Eu chorava todo dia Eu fui Eu saí daqui Antes de De jogar na Votorantim Eu fui morar Um ano em Curitiba Num time chamado Candês Clube de Turismo Né Na época Era Era o time Que te dava mais condições Pros jovens Né E eu passei um ano Lá E foram Foi um ano Importantíssimo Né Pra mim Quando eu aprendi E depois voltei Pra Votorantim Né Votorantim Me contratou Joguei E fui embora E foi muito difícil Claro que foi muito difícil Mas Por outro lado Isso Me empoderou Né Eu comecei a Resolver as coisas Sozinho De Né E aí O foco Total Foi Eu vivi Eu vivi Eu posso dizer Que eu vivi Pro esporte Eu vivi Pro esporte E aí Eu fui jogar Em Fortaleza Conheci minha esposa E aí Ela também É focada Né Isso ajudou demais Virou minha empresária E aí Nós Juntos Fizemos os Os planejamentos Vamos dizer assim E Graças a Deus Deu tudo certo Você tem um Um recorde Né Na Liga Nacional de Futsal De 52 Gols É isso 52 né O número Que até hoje Não foi batido É Uma artilharia Impressionante Né É impressionante O time Que você Foi no Atlético Foi no Atlético O Atlético Parque de Minas O Atlético 99 Em 99 Isso E nesse time Realmente Era um grande time Né Como foi essa Essa união De tantos craques Você se lembra Eu me lembro que tava Falcão Você O índio O Lenízio O Cacau Que jogou aqui Na Votorantim É Tinha mais O Saad Né Enfim Na verdade Assim Eu cheguei Nessa equipe O Atlético Tinha sido campeão Em 97 Né E Eu cheguei Em 98 Né E Uma geração Eu era uma geração Na frente De todos esses aí E na verdade Eu tive que me reinventar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O primeiro ano Não foi fácil Porque Mentalidade diferente Geração diferente Forma de jogar Diferente E aí O jogo O jogo do Atlético Era um jogo Eu já tinha um jogo Muito agressivo Pra atacar E pouco agressivo Pra defender E aí o Miltinho Que era Pra mim Um dos melhores treinadores De todos os tempos Do futsal brasileiro Chamou a atenção Pra isso Infelizmente falecido Né Em memória Aqui E chamou a atenção Pra isso E me chamou Num papo Na nossa concentração Na nossa pré-temporada Cara Tu é muito bom E aí ele me deu De presente O livro Do Michael Jordan Quero te dar um presente Lê esse livro aqui E aí eu fui ler E ali O livro fala De várias coisas Do Michael Jordan Fala que Quando ele ia jogar Contra o Fênix Né Ele era magrinho Então os caras Metiam Chegava junto Ele tinha o corpão Exatamente E aí ele teve Que se reinventar Aí ele contratou Um personal E começou a ficar E aí Olha Tu precisa defender Aí você fez Esse comparativo Eu fiz esse comparativo Então Eu já tinha Um jogo Muito Muito universal E aí Eu me dediquei A Já tinha uma boa defesa Que eu comecei De fix Né Aí fui pra ala Quando na ala Tu se dispersa Um pouquinho Né Mas eu Eu voltava bem Retorno na marcação Tranquilo E aí eu virei um monstro Na defesa também Foi que Encaixou tudo Naquele Então Eu defendia E roubava a bola E parava Dentro do gol Eu acho que foi por isso Que eu fiz bastante gol Nessa 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 liga Então E eu acho que É isso Nós temos que estar aberto Pra se reinventar Pra aprender Toda hora E isso aí foi Desculpa De interromper Mas É importante Isso que você está falando Porque Pô Você já era O Manuel Tobias Você não era Um garoto Que está começando E você ouviu Uma sugestão Uma crítica De alguém E pô É isso Eu preciso melhorar Nisso Muita gente Acredito eu Que esteja num nível alto Não escuta E isso faz toda a diferença Faz toda a diferença Então a gente A gente vê Que 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 Você ter Essa Essa maturidade Vamos dizer assim Até humildade Sim De você Reconhecer que Poxa Eu preciso melhorar aqui E isso aí Foi um divisor de águas E naquele ano Foi um ano Muito Muito mágico Né Nós fomos Campeão mundial de clubes Campeão Bi Campeão de liga nacional Enfim Aquele ano foi E até hoje Eu detenho Esse título aí Não só esse Também na seleção Eu sou o atleta Vivo Vamos dizer assim Né Que em uma única edição A gente conseguiu Fazer 19 gols No mundial da Guatemala Pela seleção brasileira E Isso é interessante Porque na liga São 52 gols Né O recorde que dura Até hoje E na seleção 19 gols No mundial É Voltando ao atlético Né Você lá Já experiente Já sendo Manuel Tobias Joga com O Falcão Que assim Durante muito tempo Né Se falou muito Entre essa relação De vocês dois Que são dois Cracassos de bola Né E como é que foi isso Eu me lembro De uma entrevista Que o Falcão Falou que se inspirava Muito em você Aprendia todos os dias Com você O Falcão Falou isso Esse começo Dessa relação Entre os dois E o que é que Se deu errado Por que que Essa relação Não ficou próxima Porque são dois Cracos de bola São dois caras Que são gênios Na verdade Deu tudo certo Eu ajudei muito O Falcão Na carreira dele Né Até porque Eu sempre Como ele falou E eu sempre Orientei Não só ele Mas todos Que estavam Ao meu Alcance Eu Sempre Foi aquele Cara que Puxei a fila Né Não só Na preparação física Mas Um exemplo Exatamente E eu sempre Tentei Orientá-los Né E Foi um ano Mágico ali Ele estava Iniciando Né A carreira E Em 2004 Nós jogamos O último mundial Junto É Dizer aqui Que Nós não jogamos Muito juntos Por que Porque na posição dele Tinha dois monstros Sagrados Né Que era o Vandia Covino E o Fininho Sim Né Que era Dois alas Que vinha Há bastante tempo Jogando na seleção brasileira Né Ele não Jogou ali Naquele momento Com vocês Na quadra Ele não conseguiu Jogar Ele não conseguiu Jogar Porque O nível de exigência Era muito grande Né E ele estava Começando Não só ele Mas o Schumacher O Lenízio Vanda Carioca Né Que são Cracaços Também E E E Foi o que Aconteceu O que sempre Comenta Isso aí Né E eu já respondi Várias vezes E não tem nenhum problema De responder aqui É No Mundial de 2004 Foi meu último Mundial Né Minha despedida Da seleção brasileira Eu estava com 33 anos Já foi uma coisa Planejada 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 E que eu ia jogar Esse último Mundial Eu estava jogando Na Espanha E por incrível Que pareça Eu acho que eu estava Bem nessa época Porque eu estava Eu era o Vice-artilheiro Né Da Liga Espanhola E lá começa um ano Termina no outro Né E o Mundial foi em novembro De 2004 Deu a parada da Liga E nós apresentamos Na seleção brasileira E aí eu não consegui jogar Na seleção brasileira Naquele ano no Mundial O rendimento? Não o rendimento O técnico achou Que eu não tinha Ah tá E aí eu Foi todo mundo Me questionando Por que eu não estava jogando Por que eu não estava jogando E eu não consegui Não joguei Não joguei Não fui muito utilizado E de boa Fiquei na minha Você ficou tranquilo com isso? Tranquilo com isso Naturalmente Só que a gente perdeu Sim Foi eliminado pela Espanha Né Numa semifinal Nos pênaltis E num jogo Que eu não entrei Eu não tive a oportunidade De entrar Naquele jogo E aí Vida que segue Né Perdemos Eu fiquei muito triste Porque eu Dentro do meu planejamento Vamos dizer assim Era terminar a seleção Com a seleção Sendo tri campeão mundial É o que O planejamento O cara faz Pensando sempre Pensando nisso Exatamente E aí quando eu Eu Terminou o campeonato Foi em Itaipé Né E aí eu Não voltei Para o Brasil Eu já fiquei Na Espanha Minha família Estava lá E Para minha surpresa Teve esse depoimento Né Do 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 Falcão Né Dizendo que Eu 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 Fiz confusão Não sei o que E não foi nada disso Né E tanto é Que o pessoal Na época Ligou para mim No Globo Esporte Eu falei que Não teve nada disso Até porque Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso E na verdade Foi desviar o foco Né Então esse desentendimento Que você Falou aí Eu nunca tive confusão Com o Falcão Nunca aconteceu Nunca 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 discutiram Investiário Nunca Porque é o relato dele Eu Nunca Nunca tive isso Nunca tive isso Na verdade Eu sempre É Respeitei o vestuário Né E E na época Eu era padrinho Casamento do Falcão Padrinho de casamento Eu fui padrinho Casamento do Falcão Na primeira casamento dele E aí depois Que Passa um tempo Tal A gente vai As verdades vão aparecendo Né Que É Ele foi pressionado Aqui O porquê Eu não joguei Porque aquele mundial Tal Sim E eu também É É Eu tenho Eu tenho uma coisa comigo Vestuário de atleta Nosso É sagrado O que fica ali O que acontece Fica lá Fica ali Né E aí eu tô Eu falei Na época Como eu tô falando aqui pra você Que eu tive que me Tive que responder O que aconteceu Né Então É Teve confusão sim Mas não foi Não foi Foi de outros atletas Né Que Que aconteceu Nesse Nesse mundial E infelizmente Rachou o grupo E infelizmente Acabou Que eu não consegui Conquistar o meu sonho Né Que era terminar A minha participação Na seleção brasileira Sendo tricampeão mundial Essa confusão foi Não nesse jogo específico Mas Depois que acabou o mundial Depois que acabou o mundial Que inventaram isso Até porque eu não vim pro Brasil Já fiquei na Espanha Mas essa confusão Com outros atletas Que você Foi na época Foi na época no mundial Foi lá mesmo Depois do jogo Ou já tava acontecendo Já tava acontecendo Já tava acontecendo Aí não tem como ganhar nada Já tava acontecendo Não tem Infelizmente E eu fiquei muito triste Mas eu fui avisado Eu fui avisado Pela minha esposa Né Quando saiu a convocação A minha esposa Ó Eu acho melhor você Não participar Porque Eu acho que você Não vai jogar Muito tempo Né Ela sendo teu empresário É Exatamente Transitando nesse meio Conhece técnico Jogador E aí Eu desobedeci Né E paguei um preço Não Na verdade É isso que aconteceu E E vida que segue Poderia Ser até Ter sido campeão Né Mas Numa situação Dessa É muito difícil Né Alguém chegar Né Num grupo Rachado Não tem como E é engraçado Que Eu só vi descobrir isso Quando a gente chegou lá Né Porque Naquela época A maioria Dos atletas Da seleção brasileira Vamos lá O último mundial Foi 2000 Na Guatemala Todos jogavam no Brasil Depois de 2000 Teve esse êxodo Né Todos foram Para o futsal espanhol É E aí A gente já não estava Dos quatro anos De 2000 Para 2004 A gente já não estava Jogando aqui Estava todo mundo lá E aí também Teve um problema Seríssimo De briga de ego Do presidente Na época Confusão Reeleição Juntou tudo E Nós atletas A gente não Passa por isso E a gente achava Que o ambiente Estava tranquilo E não foi Não foi tranquilo Esse mundial Foi muito Muito difícil Principalmente Na nossa Na nossa preparação Aqui no Brasil Que a gente foi convocado Vem para cá Não teve O tempo ideal Para treinar E Muito desorganizado O planejamento Na época E aí Eu penso o seguinte Aquilo que começa errado Termina errado Meu irmão É E aquilo que termina certo Dificilmente vai Terminar errado Vai fácil terminar Certo E a gente não Nesse ano A gente não conseguiu Fazer um bom planejamento Pois é Hoje Essa situação Para você É resolvida Existe um amago Alguma coisa Da tua parte De forma nenhuma Até porque Nós fomos até Nos pós-espetacular Nos abraçamos lá Tranquilo Tranquilo Superou E passou Achei interessante Essa história De você ser o padrinho De casamento Exatamente Foi na época Do Atlético então Na época Eu jogava no Vasco Nós jogamos junto No Atlético E aí eu fui Para o Vasco da Gama E aí ele me pediu Para ser padrinho Casamento Eu e minha esposa E Foram Foram Infelizmente O casamento dele Terminou o primeiro Mas vida que segue Vida que segue Você Terminou a carreira Em Dois mil E Dois mil e sete Dois mil e sete Na Espanha Sentia que ainda Dava para jogar mais Como foi Essa Esse final Da carreira Do Do grande Astro Do futsal Manuel Tobias Todo mundo ficou Na expectativa Né É na verdade Eu cheguei aqui Com trinta e dois anos Joguei meu último ano Aqui no Brasil No Banespa Né Jogava em São No Banespa São Paulo E quando Você tem que ter Essa sensibilidade Né O atleta tem que ter Essa sensibilidade Quando eu vi Que eu não comecei A ter mais Aquela condição De você pensar E realizar E as coisas Não acontecerem Você tem que ter Uma análise Né E aí Coincidentemente Aconteceu um fato Que teve uma crise Financeira No mundo futsal Onde É Ficou difícil Renovar Né E aí eu tive Uma oportunidade De ir para a Espanha Na verdade Desde os meus Dezessete Para dezoito anos Até meu último mundial Em dois mil Na Guatemala Todo ano Eu tinha uma proposta Para jogar no Interview Que é o melhor time Hoje da Espanha E do mundo Né E eu sempre Eu sempre Agradeci Né E não fui jogar Né Eu podia ter feito Minha carreira Na Espanha E quando chegou Em dois mil e Dois mil e três Eu tive essa oportunidade E fui Fui com o planejamento De jogar Dois anos Duas temporadas Só E joguei quatro Né Por quê? Porque a vida útil Do atleta Na Europa E no futsal também A qualidade de vida É melhor É mais longeva Vamos dizer assim Né Sim Aqui na época Eu jogava Cento e cinquenta jogos Durante o ano Lá eu jogava Sessenta Setenta Então Você tinha mais tempo De se preparar De se recuperar De se recuperar Exatamente Porque você trabalha Com corpo E com certeza Foi a melhor decisão Que eu tive Na minha vida Até porque Não só A nível profissional Mas onde eu tive A oportunidade De passar quatro anos No mesmo time Que aqui não acontecia Né Tive a oportunidade De jogar Pouco Setenta jogos Cada temporada E tive a oportunidade De estar mais junto Da minha esposa Do meu filho Né Porque jogava pouco Sim E os jogos lá Da Liga Nacional De Futsal Da Espanha É muito parecido Com o do futebol Né Você joga Um final de semana Em casa Aí o outro Vai jogar fora Então Isso foi muito bacana Para mim E quando eu decidi Parar de jogar É Muitos não acreditavam Né Porque eu Eu poderia ter Jogado Mais uns dois Três anos Poderia até chegar Nos meus quarenta Mas eu lembrei Eu me lembrei Do Pelé Eu me lembrei Da despedida dele Em setenta e dois No Maracanã Onde Mais de cem mil pessoas Gritando Fica 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 E ele Fico não E foi a melhor Coisa que ele fez Né Comigo foi muito Similar Né Eu parei de jogar Depois de seis meses O pessoal Me ligando ainda Da futsal russo Futsal da Da Itália Né Perguntando se você ainda Queria voltar Manoel Tu tá dando um tempo Só né De dois Três meses Aí Eu disse Não Eu parei E eu te digo Que foi a melhor Decisão Que eu tive Até porque Quando eu cheguei No meu Última temporada Ali Eu já não tinha Mais esse Brilho nos olhos O friozinho Da barriga Já não tava Me dando E você disse Que era o teu Diferencial Era o meu Diferencial É Então eu era o primeiro Antes eu era o primeiro A chegar E o último A sair Eu era o primeiro O último a chegar E o primeiro A sair Né Já não tinha Esse mais Essa integração Pra mim Calçar um tênis Calçar um meião Pra treinar Pra jogar Eu já Já custava Então No esporte Nós temos um termo Que usamos Que é Saturação do esporte Porque eu comecei Muito cedo Né Então eu quero aproveitar Aqui e dar uma dica Pra quem tá assistindo Você que Tá aí no esporte Que primeiro Escolha o esporte Que você quer jogar Mas É Faça De uma forma Que Não seja Prejudicial Né Que Você tem um tempo certo A velocidade certa E E Que essa saturação Vai vir Eu acho que Se a gente perguntar A todos os ex-atletas Não só de futsal De qualquer esporte Tu parou por quê Cara Tu tava bem E aí Quem se cobra muito Como eu me cobrava muito Né Tu quer a perfeição Toda hora A perfeição Não Quase a perfeição E aí Quando tu não consegue A perfeição Isso vai Vai te matando Aos poucos Né O Falcão Jogador de futebol De campo É que fala aí Falou numa entrevista O atleta morre duas vezes Né E é verdade Porque É quando você vê Que não Pensa que tem condições De não Não consegue fazer É frustrante E uma coisa Que você fazia Automaticamente Então eu aproveitei Peguei meu bonezinho Tá na hora E agradecer a Deus Eu não tenho o que reclamar Eu digo que Eu sou um cara Privilegiado Privilegiado Porque Minha carreira Vitoriosa Eu sei disso Eu tenho essa consciência O legado Que eu deixei Eu tenho Essa consciência também E o mais importante Ninguém pode tirar Isso de você É Isso aí é A história Ninguém apaga Ninguém apaga Ninguém apaga Isso é uma coisa Que está construída Claro que a gente Não mensura Quando a gente está jogando Tá Quando a gente está No auge Jogando A gente não mensura O legado Depois é que tu Para de jogar E tu pensa Cara Valeu a pena Valeu a pena Pagar o preço Valeu a pena Ser honesto Valeu a pena E até hoje As pessoas me param Dizendo que Você é um exemplo Então Para mim O melhor troféu Não foi as três vezes Melhor do mundo Que é importante Para mim é isso Você ser parado E A pessoa te elogiar De uma forma positiva Então Para mim Isso é A coisa mais importante Você se considera O melhor do mundo No futsal Da história Eu me considero Eu me considero Eu já falei Várias vezes E eu me considero Até porque O Manuel Tobias Ele atacava Defendia Jogava coletivamente Jogava individualmente Jogava para a equipe Fazia gol Jogava nas quatro posições Sem dúvida nenhuma Você Você ganhou as três bolas de ouro As três bolas de ouro Jogando Em que posição Assim Uma de fixo Uma de ala Eu joguei de fixo Joguei de ala Joguei de pivô Joguei de ala esquerda Só não joguei no gol Mas assim Sem dúvida nenhuma Com todo respeito Aos demais Mas Para mim O melhor jogador do mundo De todos os tempos Se chama Manuel Tobias E englobando isso aí Profissionalismo Enfim Que são pontos Muito importantes Muito importantes Porque O exemplo De quem Tem Esse legado De quem Chega num nível Desse Para quem está começando Em todas as equipes Que você passou É fundamental Porque os caras Olham para você Querendo chegar Onde você chegou É ou não é? Sem dúvida É primordial Você Não só falar Né? Você tem que falar E fazer E fazer Mostrar E o Manuel Tobias Fez isso Com toda humildade Estou falando aqui Eu te pergunto isso Espero não gerar polêmica Quando você foi entrevistado Pela FIFA Ano passado Foi Nos meus 50 anos Perguntaram para mim Perguntaram isso também E o Manuel Tobias Tem isso Eu não tenho problema De falar Eu não tenho problema De falar isso Não Ah Pode Ah mas não é Mas para mim E foi o que eu falei De uma forma Tranquila De uma forma Que você Isso não é só eu Que falo não Né? Não Se você for para Para a opinião Especializada do esporte Todos voltam Em mim E eu sei disso Isso para mim É o que basta O que o Falcão falou Foi mais para De repente criar uma polêmica O que você achou daquilo? Eu não entrei nessa polêmica Né? Não entrou É porque Um exemplo Cristiano Ronaldo E Messi Se for perguntar Para o Messi Ele vai dizer que é ele Se ele disser que é o Cristiano Ronaldo Ele está mentindo Então eu não posso mentir Né? O Cristiano Ronaldo Ele falou a verdade Perguntaram para ele Quem é o melhor jogador do mundo Entre você e Messi? Ele falou que era Messi E ele acertou Que o melhor jogador do mundo Para mim é o Messi Eu sou fã do Do Messi Do Messi E do Cristiano Ronaldo É Mas não tosse para a Argentina Na Copa não, né? Se o Brasil Eu tosse pelo Messi Desde que não joga o Brasil Pelo amor de Deus Desde que não joga o Brasil Eu tosse pelo Messi Eu sou fã Eu sou fã desses jogadores Né? E assim Eu quero deixar bem claro Que eu também Tenho muita admiração Pelo Falcão Né? No futsal Fez história Tal Ricardinho Né? Sim Sim Belíssimo jogador Belíssimo jogador E E aí eu tenho Eu tenho Eu sou fã de alguns Zico Messi Zidane Esses caras Esses caras Para mim estão na Na primeira prateleira Bom Já já eu quero saber Do Tobias Como foi a experiência No campo, né? Com futebol de campo Mas agora a gente vai dar uma pausa aqui Para falar da nossa parceira Da nossa patrocinadora Master que está aqui, ó A Bete Nacional A Bete dos Brasileiros A plataforma da Bete é muito fácil Muito intuitiva Muito simples Para você que gosta de fazer a sua fezinha Para você que gosta de jogar É uma plataforma Tranquila demais Você vai ver que é muito fácil Se você não entrou Então entra aí Na betenacional.com É uma plataforma também De onde você tem Um PIX Um saque imediato Via PIX O dinheiro vai direto Para a tua conta Sem demora Lá você tem as melhores Cotações Do mercado Por exemplo Estou aqui com O site da Bete aberto Para mostrar para vocês Várias modalidades Como eu sempre digo aqui É que é importante Não tem só futebol não Tem esportes eletrônicos Tem basquete Tênis Tem tudo Tem vôlei Tem todos os tipos de esporte Tem todas as modalidades Para você fazer a sua aposta E aqui em cima Os principais jogos Que estão acontecendo Nesse momento Que a gente está gravando Tem algumas partidas Vou entrar nessa daqui Havaí e Fortaleza Para mostrar Para vocês Esse jogo já está rolando O Havaí está ganhando Por 2x1 Vitória do Havaí E esse campinho interativo Aqui é arretado Para você Que gosta de fazer Sua fezinha Com a bola rolando Porque Tem todas as estatísticas Na hora do jogo De tudo que está acontecendo Olha só Tem posição Tem aqui As estatísticas Com posse de bola Ataque Tem tudo Que você precisa saber Para você fazer A sua aposta No site da Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Eu ainda acredito Aqui no No Fortaleza Eu acho que eu vou botar Um empate aqui Vou botar um empate E aí O que você acha Tobias? Estou errado ou não? Péssima notícia Você me deu Fortaleza Tem que reagir Eu acho que o Fortaleza Ganha ainda Vira? Vira Eu vou botar um empate Vou botar um empate aqui Deixa eu ver Vou ser modesto Tem que ser Coloca 10 reais Porque o jogo já está rolando Depois Não vou perder tanto Se perder Mas eu estou confiante aqui Que vai dar Pelo menos O Fortaleza Consegue um empate Deixa eu ver Aqui agora Pronto Tudo feito A aposta está confirmada No site aqui Da Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Pronto A gente vai saber do resultado Vamos ver se Se o empatezinho saiu Ou se a virada Eu acho que o Fortaleza Ganha Você gosta do Fortaleza Sou torcedor do Fortaleza Fortaleza Aqui na sua terra Santa Cruz Santa Cruz Isso Tem mais algum time Que você goste Pelo Brasil Flamengo Acho que todo mundo É Flamengo Principalmente Quem acompanhou A época de Zico Como gosta do Flamengo Sem dúvida Para mim Um grande exemplo O Zico Aqui eu só Não vou nem falar Aqui é Santa Cruz Para não me complicar Eu percebi O que você ia falar Eu acho que o pessoal também Mas tudo bem Eu sou Santa Cruz Respeito o esporte Respeito o náutico Agora Mas aqui eu sou Santa Cruz Eu acho o seguinte A gente não pode ficar Em cima do muro Em nada Em nada A gente tem que ser Verdadeiro O cara tem todo o direito De torcer Para quem ele quer Qualquer pessoa E aí eu tenho que Respeitar o contraditório Eu sou Santa Cruz A tua época assim Que te fez Virar um torcedor De Santa Cruz Quem você acompanhou O grande responsável Foi o meu pai Como eu falei O papai jogou Até o sub O júnior Que hoje é sub E vinte No Santa Cruz Então na época Do Zé do Carmo Ricardo Rocha Começando Marco Antônio Berigui Eu ia para O papai tinha Uma cadeira cativa Na época É o novo E aí A gente não perdia Um jogo Então ele Eu ia totalmente Uniformizado Com o meu Que chute Na época Meão do Santa Cruz Calção Camisa E uma bandeirinha Eu ia assistir E aí eu tive Esse privilégio Nos anos 80 O Santa Cruz Foi muito bacana Nos anos 80 Praticamente ganhou Quase tudo Com esse timaço Então Aí depois eu sofri Nos anos Na sequência É o cara O Chiquinho Foi um grande Eu sofri O esporte Também Mas eu acho Que é aquilo A gente tem que Se posicionar E respeitar A posição dos outros E vida que segue Campeão O Chiquinho Ex-jogador do esporte Está aqui com a gente No podcast Também trabalhando Dando uma colaboração Bacana aqui Na época dele Meu amigo O esporte ganhou tudo Impressionante E merecido Porque tinha um timaço Era impressionante Bom Tem algum Assim Primeiro de tudo Eu acho que Essa é a experiência Que você teve De ir ao estádio Com seu pai Deve ter Seus irmãos De repente Iam também Deve ter momentos Assim Inesquecíveis Coisas que É uma relação De pai e filho Com certeza É muito legal O papai fazia Sempre isso Sempre levava os filhos Principalmente os homens Que lá em casa Eu tinha que jogar Futsal mesmo Porque lá em casa São cinco mulheres E cinco homens Só dava o time De futsal E aí a gente Sempre ia Para os jogos E era uma alegria Muito grande Porque Além dele levar Ter a companhia Com ele E ele com a gente Na verdade Ele estava Já Doutrinando A gente ali Essa interação Eu me lembrei De um fato No Arruda O Zico Se machucou E veio jogar Aqui A sua recuperação Com o jogo Da Finlândia Que ele foi um golaço Sim E era portões abertos Dia 1º de maio E o jogo Era 21 horas Viu Chiquinho 21 horas Eu cheguei Com meu irmão Três horas da tarde Para garantir o lugar Para ver Zico jogar E aí eu falo E aí eu falo sempre Isso com muita emoção Porque Isso foi em 80 85 Né E em 2000 Não Em 97 Eu fui recepcionado Né No centro de treinamento Do Zico Ali No Rio de Janeiro Ele me recepcionando Então Isso Isso marca Isso marca Para mim Então O Zico Ele tem Tem um 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 Eu tenho um carinho Muito grande Né Que eu nunca Eu vi o cara Fazendo aquele golaço E Queria conhecer o cara Eu nunca imaginei Uma coisa que o esporte Te traz Né Depois de Você conhecer seu ídolo Né Exatamente E eu falei desse dia Nesse dia Eu falei Ó cara Eu cheguei Com meu irmão Três horas da tarde Porque era portões abertas Eu lembro Não sei o que E foi muito emocionante Então o esporte Além de Te dar essa oportunidade Te dar Te dar tantas coisas Te traz tantas coisas boas Né É Eu conheci praticamente o mundo Jogando futsal E sem dúvida A gente tem que celebrar isso Toda hora E Ser grato a Deus Sempre Por esse Por esse privilégio É verdade É Vamos para a parte agora Do futebol de campo É Primeiro assim Como foi a experiência E E Você relutou muito Para ir jogar no campo Né A tua história Sem dúvida Fala isso Exatamente Mas por que tu não queria ir Eu joguei assim A minha experiência no campo Começou aqui A primeira experiência Foi no Náutico Como eu falei Joguei praticamente Futsal e campo Tive que decidir Para o futsal E aí jogando na enxuta Em 95 Né Já era uma realidade Sim Bastante conhecido já E aí o presidente Achou que eu Poderia Fazer aquilo Que eu estava fazendo No futsal No campo E você achava Que não E eu achava Não Eu achava que não Eu achava que não E aí ele me ligou Esse presidente E a primeira resposta Para ele Só cara Muito obrigado Eu me sinto Muito honrado É uma honra Mas Você está perdendo Seu tempo Eu Eu Na verdade Dessa forma Desse jeito Que eu estou falando Para você Eu quero agradecer Eu não vou E aí o que me convence O que me convenceu Depois Uma semana depois O Felipe O Luiz Felipe O Filipão Ligou para mim E é engraçado Que quando ele me liga É que atendeu Foi outra pessoa E eu disse Olha Tem uma pessoa Que quer falar contigo Eu disse Quem é É o Luiz Felipe E eu pensei Que era um Um amigo teu Não Eu pensei Que era um repórter Da Rádio Gaúcha Que tinha esse mesmo nome Porque na época Eu estava com Transição De 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 meu Renovação Do meu contrato Sim Sim E eu pensei Que era um repórter Mas era o técnico Do Grêmio Quando eu liguei Pô não Eu disse E aí guria Que sou eu Quando eu vi Eu disse Nossa E aí eu disse Cara Se o técnico O Filipão Está me ligando Está me ligando Eu acho que Eu acho que ele Que ele acha Que eu tenho Condição De jogar E foi dessa forma Que eu fui Né Mas chegando lá É uma experiência Marcante Para mim Um divisor de águas Porque ali Eu entendi Que Deus mostrou Para mim O propósito Que ele Que ele me fez Né Que foi Para jogar futsal Mas É Por outro lado Ele Me forjou Ali O meu caráter Onde eu passei Quatro meses Com muita dificuldade Mas por que Diferente Ah De adaptação De adaptação O ambiente Do futebol É diferente É totalmente Diferente Do futsal Pior ou melhor O ambiente Do futebol É mais Popular Vamos dizer assim Né É Tem muitas Tem muitos perfis Vamos dizer assim Envolvidos Totalmente Diferente Do habitual Né Por ser maior Mais participantes Né O entorno Do futebol É grande demais É muito grande E se você Não tiver Uma base Familiar Você acaba se perdendo Você fica deslumbrado Exatamente Mas comigo Eu fui Para o lado mais Da questão Da De De aproximação De relacionamento Né Que no futebol Não tem muito isso Não tem O vestuário é forte Né Mas A vida Particular De cada um É muito distante Da outra Entendi Já no futsal É mais família Mais Né No vôlei Tem mais isso Né E aí eu Convivi com isso E é claro A dificuldade Da parte técnica Foi tremenda Tênis Chuteira Eu joguei Meu último ano Que eu joguei Futebol Foi em 88 Quer dizer Eu já tinha Sete anos Já profissionalmente Treinando todos os dias Todos os anos No futsal Então a transição Foi Foi terrível Consegui jogar E aí eu joguei Até contra o Chiquinho Né Na Copa Renner Né Que coincidiu Era uma copa Que A Tintas Renner Era A patrocinadora Do esporte Do Grêmio Do Uruguai Do Paraguai Nacional Alguma coisa assim E aí Joguei 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 bem Joguei bem Joguei bem Jogou muito Joguei mais ou menos Joguei bem Aí você chegou Num time que Pô Tinha sido campeão Da Libertadores Exatamente Paulo Nunes Jardel Rivalola Carlos Miguel Carlos Miguel Adilson Batista Adilson Batista Arce O Eduardo Me lembrou aqui O Roger O Roger Ela tava à esquerda E aí quando eu cheguei Quando eu cheguei Todo mundo Todo mundo Me tratando Muito legal Muito legal Essa turminha Foi show Vai dar certo E tal E o pessoal Me dando o toque Mas só que É É aquilo O mais importante É você fazer Aquilo Que o seu coração Te deixa Bem É E aí Eu jogando Ali aqueles Quatro meses E buscando Na televisão Jogo de futsal Pra acompanhar Aí via o jogo E que saudade Meu Deus Que saudade Exatamente É Eu cheguei Alguns momentos Chegando em casa Que eu até chorei Né E não foi fácil Não foi fácil Tendinite Contusão É Inflamatória Por causa da transição Treinamento Diferente E mais Quando chegou Em abril Foi que Foi o divisor de águas Pra mim voltar Porque o Internacional Fez uma parceria Com a Ubra E aí me pagaram O que eu tava recebendo No Grêmio Porque o futebol de campo Pagava mais Pagava mais Na época Isso foi bom Porque até isso Eu fiz pro futsal Agora me lembrei Porque com a minha volta O Inter O patamado financeiro Para os outros atletas Eu ajudei a levantar Também Né Foi muito Muito legal Isso E aí quando eu voltei Pro Inter Ubra A alegria A alegria voltou Né E aí eu tive a certeza Que eu nasci Pra jogar futsal A tua alegria voltou Voltou Mas do torcedor do Grêmio Meu amigo Não Não teve não Polêmica com isso Não Não teve Não teve Até porque É O torcedor do Grêmio Ele sempre me apoiou Sempre me apoiou Mesmo jogando Depois no Internacional Você ia pra uma churrascaria Saindo em Porto Alegre Alguma coisa assim O torcedor do Grêmio Me parava E disse Cara Show Parabéns E aí E ficou aquele Você devia ter continuado Você ia conseguir É porque não deu tempo Realmente De você se adaptar Né De você construir Ali um Um caminho Pra seguir Né Eu estava com 24 Pra 25 24 anos Sim Mundial desse ano Barcelona Lembra a história lá Sim Sim Quando eu voltei de Hong Kong Que eu queria Eu tinha isso fixado Eu queria Eu queria ter essa oportunidade E graças a Deus Eu não Não decidi errado Porque se eu fico mais O Mundial foi em novembro Se eu fico mais dois meses Três meses Pai Se eu fico até junho Eu tinha perdido o Mundial Não tinha como ir Não tinha como ir E aí Quando foi em abril Veio essa proposta E eu nem pensei duas vezes E nesse ano Aconteceu tudo Né Eu tive que Me 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 desdobrar Vamos dizer assim Porque A transição Da ida E da volta Também A readaptação Aí eu tive que Acelerar o processo E graças a Deus Eu tudo certo Mas foi uma experiência Maravilhosa Maravilhosa E Recebeu outro convite Depois? Não Pra campo? Não Depois não Teve uma sondagem Na época do Flamengo Mas só foi Balão de ensaio Que eu já Prontamente Já Eu fui na época Num programa da Xuxa Lá em 97 Alguma coisa assim E aí A gente fez umas filmagens Lá no Maracanã No jogo do Flamengo O pessoal Cara Vem pra cá Na época Era o Carlinhos Carlinhos O Wanderlei Luxemburgo O técnico Porque muitos falaram Não Tu não deu certo lá Porque o futebol Gaúcho é muito Truncado Aqui não Tu é técnico Obrigado Muito obrigado E E não me arrependo Não me arrependo De forma nenhuma É A sondagem Vem Sempre Com algum propósito Se você dissesse É Vou pensar Aí Mas aí Eu 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 já resolvi a parada Não tem pensamento Eu tô convicto Do que Do que eu vou fazer E E eu agradeço a Deus Porque me ajudou Nessa decisão Você chegou a ser Integrante Da Da seleção Depois que parou Né Assim Na comissão técnica E tal Isso Eu tive uma experiência É Eu não imaginava Essa experiência É Na verdade Quando eu parei Em 2007 Eu Graças a Deus Deus abriu uma porta Pra fazer aquilo Que eu queria fazer Que era retribuir Tudo aquilo Que o futsal Me deu Eu Com excelência Tudo que você Se propõe a fazer Sim E aí Nós terminamos agora Na verdade Há 10 dias atrás Né A parceria Terminou Eu ia falar sobre isso Que eu achei Era um trabalho Tão bacana Tão bacana Exatamente Mas Tudo Tudo não é pra sempre Né Mas foi uma Foi Essa parceria Que terminou Foi tranquila Tá Tá tudo tranquilo Né Então E Mas assim O importante É o legado Disso Né Foram 26 polos Que eu deixei Implantados Fala um pouquinho Como era O projeto O projeto Era a formação Esportiva Inclusão Social Onde eu Idealizei É Oportunizar Para crianças E adolescentes Entre 8 e 17 anos Né O perfil Legal isso aí O perfil Somente Para Alunos e egressos Para as escolas Municipais e estaduais E a implantação Do futsal Né O aprendizado Nós dávamos aula Né Eu não dou aula Não estava dando aula Mas eu era o gestor Então todos os profissionais Eram capacitados Pela metodologia De jogos coordenados Adaptados Né E nós conseguimos Chegar Nesse Nesse ano A 5 mil Alunos Entre crianças e adolescentes Assistido Por mês E Claro Que não só foi O Manautobias Não só foi o time O Manautobias Mas principalmente A entidade Sesc Que é uma entidade Seríssima Que já trabalha Com isso Na inclusão social Transformação de vidas Na verdade Eu encontrei O parceiro ideal Para fazer Nesses 15 anos E o projeto Futsal Sesc Deu aí Para o Brasil Grandes craques O Gabriel Gugel Hoje Que foi destaque Da liga passada Ganhando do time Da Magnus Né De Cascavel O Gabriel Passou com a gente Ele fez toda a categoria De base Com a gente Né E outros atletas Também Que hoje Jogam no futsal Da Rússia Hoje jogam No futsal Japonês Que de repente Nem passou Para o público Aqui Fizeram o êxodo Antes Né Mas Para mim O maior legado É isso O maior legado Foi esse E nós estamos Aí já Com outros projetos Para dar continuidade Agora com outro parceiro Que bom Que legal E os projetos Que você fez lá Continuam Né Isso é que é Isso é que é bom Mais uma etapa Da sua história Exatamente Exatamente A gente está chegando Ao final aqui Do nosso papo Tobias Eu queria saber o seguinte Quem hoje você considera O melhor jogador Você tem acompanhado Futsal Você tem visto os jogos Quem você considera O melhor jogador Se não do mundo Do Brasil Quem que você acha que é Do mundo Ferrão Ferrão Ele é o atual Ele é o melhor jogador Do mundo Né E sem dúvida Ele faz por onde Isso acontecer É Aqui no futsal brasileiro Aqui no futsal brasileiro Eu 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 gosto muito Eu gosto muito Do 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 Leozinho 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 Do Do Magno Né Sim É claro que ele tem Que ter um Um crescimento Né Aperfeiçoamento É garoto ainda Né Porque ele Ele tem Ele tem uma coisa importante Né Ele 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 é um jogador Muito universal Né Ele ataca Ele Sabe distribuir bem Um jogo Né Eu gosto também Do Gabriel Gugel Né Não é porque passou Por Porque eu já sabia Sabe uma coisa Eu já sabia Que ele ia Que ele ia despontar Né Já tinha acompanhado O crescimento E a nível de Europa Tem muitos jogadores bacanas Muitos jogadores bacanas Que não são conhecidos Daqui Né Que infelizmente Ainda acontece esse êxodo Né Tem jogador Que De repente O próprio Ferrão Né Uma história Um exemplo do Ferrão O Ferrão Ele saiu com 18 anos Foi pro futsal Da Rússia Né Ninguém acompanhou ele no Brasil E aí quando viu Ele explodiu Hoje Né Mas jogou aonde Não jogou no Brasil Então Muitos atletas Que a gente vai ver Futuramente Né Na próxima safra Na seleção brasileira Que de repente Nem disputou aqui E aqui Em Pernambuco Né Acontece isso diariamente Né Muitos atletas Que saem Quando vê Tá jogando Em outras equipes Mas o que eu acho Que o futsal brasileiro É Ele tem que repensar Repensar E voltar Pro conceito Que O levou Né Ao 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 topo Nós não podemos Deixar a nossa agressividade Nós não podemos Se adaptar A jogar Como o futsal Da Europa Joga hoje Nós temos Que aprender sim Mas Nunca esquecendo Das nossas características Muito similar Com o futebol De campo Né Sim Beleza Temos que Agrupar Temos que Compactar Mas Tem uma casinha Sabe aquela casinha Que eu falo É o gol lá Quem botar Mais gol Naquela casinha Ganha os jogos E o Brasil Não pode deixar De ser agressivo Isso é no futsal Isso é no voleibol Isso é no futebol Qualquer outro esporte Até no tênis Se você analisar O Guga Né O nosso grande Guga Quando ele jogar Vai jogar com agressividade Por que É uma característica Nossa Peculiar Que só nós temos É Hoje a gente vê Equipes que vem jogar Contra a seleção brasileira De futsal Te digo um exemplo Argentina Se você Analisar O futsal Da Argentina Hoje A seleção brasileira Da Argentina É o futsal Que o Brasil joga E é agressividade Claro que Eles não tem Muito talento Como tem Um jogador brasileiro Mas eles estão em cima Eles estão em cima O tempo todo Isso que a Espanha Adquiriu da gente Né Portugal Agora que foi campeão E se você analisar O filme se repete Então Nós temos que repensar Isso aí Retomar isso aí Retomar Marcar é legal Defender é legal O jogador tem que ter Responsabilidade Para marcar Mas os treinadores Não podem Poldar Uma coisa que é Característica Do futsal Do atleta Do futsal Não só aqui De Pernambuco Mas do Brasil Que é essa agressividade Desse um contra um De ir para cima Mesmo De tentar E Eu acho que O Brasil Voltando a fazer isso Com certeza Volta ao topo Tomara que seja No próximo ciclo Tomara né Tomara que seja logo Para a gente Não ter que esperar tanto Tobias Obrigado demais Por você ter vindo aqui Por esse papo gostoso Dessa carreira Vitoriosa Parabéns Pelo exemplo Também que você é Fora de campo E só tenho que te agradecer Por estar aqui Eu que agradeço Eu que agradeço Pelo Pelo carinho de sempre Aproveitar aqui E mandar um abraço Para todos os meus Conterrâneos Aqui de Pernambuco Sim sim Resido hoje em Fortaleza A culpa disso está ali Que é a minha esposa Claro estou brincando né Mas assim Eu sempre Deixei claro E quero dizer mais uma vez Sempre honrei O meu estado Né Sempre honrei O meu estado Sempre honrei A minha cidade lá Do sertão Pernambucano Salgueiro E eu quero agradecer A Deus Por ter me Dado esse privilégio De poder jogar E poder Sair aqui do estado E ser uma referência Para todos Não só aqui de Pernambuco Para o Brasil E para o mundo Eu quero agradecer Que legal A gente que agradece Por ter visto tanto Desse talento Nas quadras E por ter acompanhado Está te acompanhando Já há tanto tempo No esporte Sempre com essa ligação Com o esporte Nos trabalhos sociais Na quadra Como um fenômeno Que foi Valeu demais E uma coisa Que eu esqueci Posso falar ou não? Claro E agora nós estamos Junto com a Beto Nacional Olha aí Nós estamos junto Aqui com a Beto Nacional Os bonezinhos São de presente Para você Os dois Eu quero dizer aqui Que estamos junto Com a Beto Nacional Nós vamos aí Trazer muitos conteúdos Bacanas Para o futsal Agora junto Com a Beto Nacional Boa Boa Mais um parceiro Aqui da Beto Nacional Que é a patrocinadora Master aqui Do nosso programa Do Cash Futebol Clube Os bonezinhos A canequinha também Pode levar Para tomar um cafezinho Tomar uma aguinha em casa Canequinha do cast E da Beto Bom E essa camisa aqui Você vai autografar depois E a gente vai sortear aqui Com a turma Que vai participar Aqui do cast Que se inscreve no canal Pessoal das redes sociais Pode ser? Na hora Pronto Prazer Pronto Essa bichinha aqui A número 5 Que é a número Da fera Bom Bom meu povo Muito obrigado Mais uma vez Pela participação Pela audiência De vocês Papo massa Papo gigante Com o Manuel Tobias O grande mestre Do futsal mundial Você aí Que não se inscreveu ainda No canal Aproveita Se inscreve Ativa o sininho Para receber as notificações Coloca o like Também Que gostou Do vídeo E vamos embora Em breve A gente volta E com outros Convidados Tão bacanas Quanto o Tobias Aqui com a gente Também Se inscreve Nas nossas redes sociais No TikTok No Instagram No Twitter Tem sempre informação Lá pra vocês Valeu meu povo Simbora Vamos nessa Tchau